parte dos brasileiros está insatisfeita com o Lula. Foram três pesquisas. Genial Quest, Atlas Intel e IPEC, o antigo Ibope. E está difícil até para assessoria de imprensa do governo na velha mídia encontrar um jeito de elogiar o petista. Ontem, o Estado de São Paulo publicou um editorial com o seguinte título Pesquisas refletem mediocridade de Lula. Cresce sensação de que governo entrega pouco, enquanto Lula aprofunda divisões. O texto é muito claro quando diz que, ao mesmo tempo que tem enorme dificuldade de conquistar os eleitores que o rejeitaram em 2022, Lula começa a enfrentar problemas também para satisfazer os eleitores que, em geral, o apoiam. O Estadão finalmente assume que a natureza do petista é essencialmente autoritária. Critica o pedido feito por Lula para agastar mais, em nome do povo, fórmula clássica dos demagogos, especialmente aqueles que sentem a popularidade escorrer por entre os dedos. E resume em uma palavra o terceiro mandato dele, medíocre. Também no Estadão de ontem, a Eliane Cantanhe descreveu que Lula parece o fim de não ver, mas as coisas estão desandando. Ela diz que o petista está sempre mal-humorado e faz declarações recheadas de erros, não só de comunicação, mas de informação e compreensão do mundo. E tem mais. Após relativizar a democracia, agora avaliza a lisura das eleições convocadas por Nicolás Maduro, enquanto se cala sobre Alexei Navalny, assassinado por Vladimir Putin, e até sobre a dengue. Fala o que não deve e cala sobre o que deve. E segue a Cantanhede. Lula exercita seu velho populismo e defende mais gastos, quando o principal problema é exatamente o equilíbrio fiscal. Lula só quer gastar. Sua base petista acha lindo, mas a realidade grita. As intervenções políticas e voluntariosas na Petrobras e na Vale custam caro, e a pauta econômica e ambiental do governo está parada. Ainda no Estadão desse domingo, um artigo do Lourival Santana tem o seguinte título. O romance de Lula com a ditadura. O texto começa assim. O regime venezuelano prepara mais uma farsa eleitoral, e o governo Lula participa alegremente dela. E continua. Lula tem longa história de interferência nos assuntos venezuelanos, ao lado do autoritarismo e da corrupção do regime chavista. Mas, durante a campanha eleitoral de 2022, era proibido falar disso. Em outro editorial, o Estadão fala da austeridade fiscal de mentirinha do Lula. Enquanto a discussão das contas públicas não deixarem o terreno da contabilidade, da carochinha e seus efeitos fantasiosos, e passarem a se concentrar nos resultados práticos de uma política fiscal responsável, não haverá uma forma segura de financiar políticas públicas sem afundar o país em dívidas impagáveis. No Globo, o Hélio Gaspari reconheceu os problemas, mas deu uma aliviada pro Lula, apesar do título da coluna dele. O lulopetismo tem um problema. Lula 3.0. A Folha de São Paulo fez editorial ontem apontando que, com o petista, a Petrobras está de novo em risco. O título é Petrobras mais incerta. Mudança na política de dividendos é mais um sinal de ingerência do Planalto na gestão da empresa. E o texto termina com a seguinte frase. Acumulam-se pressões políticas capazes de degradar a gestão da gigante estatal. O Estadão de hoje tem mais um artigo sobre o amor do Lula pelas ditaduras. O título é A Deriva Autoritária. O texto fala da farsa que foi o discurso na campanha de 2022 de que o petista e seu partido representavam uma ampla frente democrática. E ainda lembra a cruzada antissemita do Lula. A Folha de hoje tem mais um artigo sobre o absurdo apoio do petista ao ditador Nicolás Maduro. O título é E a Gazeta do Povo, o melhor jornal do país, publicou hoje a seguinte matéria. O que dizem os economistas liberais que fizeram o L em 2022? Todos estão preocupados com a política econômica do petista. Pedro Malan, Helena Landau, Armínio Fraga e Pércio Arida criticam principalmente as visões antiquadas em relação à economia, a falta de preocupação com a questão fiscal e os ataques à política do Banco Central. A Helena Landau foi bem direta, disse que Lula está plantando de novo o desastre e ela ainda alertou para o perigo da insegurança jurídica. O Armínio Fraga disse que o caminho da bagunça fiscal é trágico. Então, a gente está assim. O que se apresenta como futuro para o país é quase não ter futuro. É isso. É uma tragédia. Nem esses liberais que ignoraram a desgraça que o Lula sempre representa, nem a imprensa amiga do petista, estão conseguindo fingir que não tem nada errado. Sabe aquela história de me ajuda a te ajudar? Já não tem mais como. Fatos se impõem. E não enxergar o mundo real, por mais que tenham tentado, por mais que tentem, é impossível. Tenho uma profissão, como tantas outras, nem pior nem melhor, apenas necessária. Não é meu papel procurar ser um catequizador, um transformador, um consertador, um professor, um educador, um tutor. Não trabalho para mudar as pessoas, o mundo, para fazê-los evoluir. Se isso for uma consequência natural da minha atuação, ótimo. Mas meu objetivo é muito simples. Encontrar as melhores histórias reais em movimento, apurá-las com honestidade, ética, com extremo cuidado e equilíbrio, e contá-las da melhor forma possível. E não falo apenas da novidade, do raro, incomum, extraordinário, ainda que isso tudo me interesse também. A ideia é sempre me entregar avidamente aos fatos, não me deixar pautar por nada que não seja a busca pela verdade, para agregar informações verificadas e verificadas de novo, capazes de atrair o interesse de um grupo considerável de pessoas. Ouvir todos os lados da história, conseguir enxergá-la por vários ângulos, sem assumir um papel de personagem dela. Isso é básico. Não há como buscar a verdade se não for assim. Portanto, trilhar esse caminho inescapável, sem humildade, é impossível. Não importa o que cada um faça na sua vida profissional e pessoal. Se não formos humildes, estaremos fadados a cometer uma série de erros, de equívocos, de injustiças. O jornalista, mais do que outros profissionais talvez, não pode jamais abrir mão da humildade. E é muito fácil entender por quê. Aquele que não é humilde cria um mundo particular. Se acha detentor do correto, do certo, lidando com verdades próprias, o que é imperdoável. Um jornalista que se opõe ao mundo real, às experiências já vividas, que abre mão da curiosidade, da desconfiança, que prefere não questionar, não duvidar, não perguntar, não contestar, ele não é um jornalista. A estrela deve ser sempre a informação, não quem a transmite. A vaidade, a soberba, a prepotência e a arrogância são, digamos, um erro de inteligência. E o que é inteligência, no fim das contas? É a capacidade de perceber a verdade. Longe da verdade não há liberdade. Longe da verdade não há jornalismo. Uma pessoa inteligente é, necessariamente, uma pessoa humilde. Quem não é humilde vai sempre distorcer a realidade, já que ignora as referências corretas, já que enxerga tudo como deseja. Alguém que se entrega a ilusões, a mentiras, a fantasias, é alguém que aceita ser enganado, por si próprio e por outros. E, para piorar, que também aceita enganar. É preciso ter compromisso com os fatos. A notícia não pode modificar os fatos. Um jornalista que é escravo de uma causa é refém de si mesmo, dos seus interesses. Ele não é jornalista. Se trabalha, então, por uma utopia, por algo que sempre deu errado, se defende o irrealizável, o impossível. Como pretende ter credibilidade? Ninguém deve se pressupor infalível, jornalistas incluídos, claro. As críticas e as indicações de erros cometidos podem conduzir a correções, a retratações. Não há problema nenhum nisso. Críticas bem fundamentadas são importantes, assim como os aplausos merecidos. Não sou movido a elogios, mas fico feliz quando reconhecem meu trabalho. Só que um elogio, especificamente, tem me incomodado um pouco. Gostaria de não ser chamado de jornalista corajoso. Nessa minha profissão, vá lá, em algumas situações, uma pitada de ousadia e coragem é necessária. A questão é que um país em que o jornalista precisa ter coragem para simplesmente buscar e divulgar a verdade não é livre, não é realmente uma democracia. E, pessoal, é isso aí. Mais um dia, mais um vídeo. Meu áudio, sei que está ruim, minha imagem está ruim, mas é só mais hoje e amanhã, né? Para quem, na quinta-feira, já vou estar em casa com um áudiozinho melhor aí. Se vocês estiverem gostando, né? Eu vou perceber do vídeo do Lacombe aí, dos cortes do Lacombe. Já quero deixar os créditos ao canal do Lacombe. Um jornalista extraordinário, né? Gosto muito dele. Desde os tempos da Globo. Gostava já dele e agora gosto mais ainda, né? E o governo está se autodestruindo, né? Está se autoderrubando. Não vai precisar de muita coisa, não. Porque eu acredito que vai cair antes do término do mandato. Se continuar nessa pegada, nessa velocidade aí de atrocidades, não vai durar muito tempo, né? Essa é a realidade que pode ser dura ou pode ser boa, né? Pode ser dura para o povo. Então, caso alguém proteja ele, proteja para que ele não caia, né? Existe essa possibilidade. Mas, se não houver nenhuma proteção, que eu acho que não vai haver, pessoal. Porque ninguém ali quer proteger ninguém, né? Querem proteger os seus próprios interesses. Enquanto tiver alguém, principalmente nessa turma, né? Enquanto tiver alguém que está protegendo os seus interesses, que está dando ali, ajudando, né? Os interesses uns dos outros, eles vão se ajudar. Mas, se alguém começar a prejudicar o interesse de alguém, vai cair do mesmo jeito que caiu o G. Dias, que conseguiram achar uma vaguinha para o agora ministro, né? Ou o vingador mais forte. Se não tivesse essa vaguinha aí no Supremo, acho que ele iria cair também. Porque nem eles próprios estavam suportando mais o vingador lá. Nem eles, o próprio pessoal de dentro do PT, estava querendo derrubar ele, né? Então, quando não houver mais nada que o Barbudinho possa fazer, acho que se ele continuar nessa pegada aí, os próprios lá de dentro vão bater o martelo para que derrube e coloque alguém lá. Que para eles seja melhor que dê menos escândalo, né? Pelo menos é o meu achismo e é o que aconteceu também com a denta, estocadora de vento, né? Governo Lula é um desastre em São Paulo e já vai nove pontos. E isso, sem falar, né? Nos próximos três anos aí, quando tiver os botãozinhos de novo lá para apertar, né? Se não acontecer a mesma coisa, se acontecer o que a gente acha que deve acontecer, né? Que deve não... É, a gente acha que deve acontecer a coisa na normalidade, né? Sem a interferência que houve aí, todo mundo viu que houve, ninguém é bobo. A tendência é de todo jeito, ou o Barbudinho cai antes, ou ele vai cair lá nos botãozinhos, né? Ele não tem como ele não cair lá, até porque muita gente não votou a favor dele, né? Mas foi contra o ex-presidente, não a favor dele. Apertou o botãozinho vermelho contra o ex-presidente, não a favor dele. E agora com esse desastre, taxação em cima de taxação, ele não tem como ganhar mais, né? O índice de reprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cidade de São Paulo aumentou nove pontos e chegou a 34%. Segundo nova pesquisa do Datafolha, divulgada nesta segunda-feira, dia 11, Datafolha, olha, tô falando, quando não servem mais, eles próprios se... Mano, é assim que funciona. Quando não servem mais, os próprios começam a fazer a bagaceira, né? No mesmo período de cerca de seis meses, a aprovação ao presidente também diminuiu sete pontos e ficou em 38. A margem de erro é de três pontos para mais, três pontos para menos. Avaliação do governo Lula na cidade de São Paulo, ótimo, boa, 38%. Nossa! Regular, 28%. Esse aqui ainda tem muita gente otimista, né? Esse 38% ali é daqueles esquerdopata que, independente do que está acontecendo, ele fecha os olhos e consegue enxergar só o que ele quer enxergar, mas nem o que é bom. que de bom, se alguém puder citar alguma coisa boa que foi feita aí, pô, comenta aí, porque eu não consigo, né? Não consigo, sinceramente. O que foi bom que ele fez? Não consigo, gente, achar nada, 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 nada. Ele fez alguma coisa, na verdade? O que que ele fez? Ele gastou muito dinheiro, né? 200 bilhões foi por ralo aí. Maior rombo da história. Maior rombo da história. Ah, mas teve 2020, 20. Não, aquilo ali não dá pra contar, né? Aquilo ali foi uma coisa que aconteceu no mundo. Então, a única coisa que eu sei foi entre, né? Mas mais agravantes. Agora, boa. Se alguém tiver algum petolante aí, puder comentar o que que foi bom que ele fez. Sei lá, nem que seja bom. O que que ele fez, né? Então, esses 38 aqui é aquele cego, assistidor daquele canal lá. Plim, plim, né? Assistidor do Plim, plim. Para o levantamento do Datafolha, foram entrevistados 1.090 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 7. Olha, tá explicado. Essas pessoas de 16 anos aqui, esses 38%, com certeza, são esses estudantes, porque a gente sabe como que tá sendo as escolas agora, né? Infelizmente. A última pesquisa similar, realizada pelo Instituto, havia sido divulgada em agosto de 2023, quando a gestão de Lula tinha aprovação de 45% dos eleitores paulistas. Na época, seu governo também era considerado regular por 29% dos entrevistados, e ruim ou péssimo por 25%. Então, gente, caiu bastante e foi apenas um ano, né? Tendência é cair mais, é ter uma queda bem maior aí nos próximos anos ou ao final desse ano. E dependendo do... Depende muito, 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 muito da reação do povo. Se isso aí chegar a 20, a menos 20, menos de 20, e ele fizer algum negocinho lá, os próprios lá de cima vão acabar dando, batendo o martelo pra caçar aí a cabeça do barulho. tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau.